E Aracaju é conhecida não apenas pela beleza dos seus pontos turísticos, mas também por quem escreve a cada dia uma nova página de sua história. As pessoas que fazem a cidade são as que renovam as energias e constroem a trajetória da nossa capital. Por isso, a produção do Você em Dia decidiu destacar cinco, entre tantos nomes que trazem no peito o orgulho de ser aracajuano. Conta pra gente nessa lista aí quem entrou, hein, Luiz? Boa tarde, Jaque. Boa tarde pra você de casa. Pois é, eu recebi o desafio de escolher cinco aracajuanos das mais diferentes áreas para homenagear no dia de hoje. Pra começar, a gente fala de um grande nome da saúde da nossa capital, o doutor Almir Santana. O aracajuano formou-se pela Universidade Federal de Sergipe em 1981, com especialização em saúde pública. Ele coordena o Programa Estadual de ST AIDS desde 1987 e leciona Biologia desde 1982. Ele foi o primeiro médico a aceitar atender pacientes com HIV AIDS há mais de duas décadas. Seu trabalho dedicado é reconhecido nos quatro cantos de Estado. Inclusive este ano, quando ele foi homenageado pelo especial de Carnaval da TV Atalaia, o Folia da Gente, pelas campanhas de conscientização idealizadas por ele. Não dá pra falar de aracaju sem falar de Zé Peixe. Nascido em 1927, José Martins Ribeiro Nunes se tornou uma figura lendária, conduzindo embarcações pelo rio Sergipe. O inusitado de sua atividade era que ele não necessitava de embarcação de apoio para transportá-lo. Não, não. Após conduzir o navio até fora da barra. Zé saltava e voltava à terra nadando. Aos 85 anos, Zé nos deixou, mas ficou imortalizado com uma estátua à beira do rio, um espaço cultural que leva seu nome. No esporte, Maguila é um dos maiores destaques aracajuanos. O ex-pujilista fez sucesso sendo campeão brasileiro, sul-americano e mundial diversas vezes. José Adilson Rodrigues dos Santos. Esse é o homem por trás do apelido, Maguila. Numa carreira de 85 lutas, Maguila conquistou 77 vitórias, sendo sete delas por nocaute. Aos 62 anos, o ex-pujilista enfrenta no momento uma encerfalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística. Um dos maiores boxeadores da história do Brasil busca qualidade de vida e momentos de tranquilidade, após mais de duas décadas de carreira. Um aracajuano, literalmente, de luta. Beatriz Nascimento. Essa grande aracajuana foi historiadora, professora, roteirista, poeta e ativista pelos direitos humanos de negros e mulheres. Sua obra até hoje é importante nos estudos sociais no Brasil. Um dos seus maiores temas de indignação no espaço universitário era sobre como só se falava do negro como escravo. Como se as pessoas negras tivessem participado da história apenas como mão de obra, sem qualquer direito à escolha. Beatriz morreu cedo. Foi assassinada aos 52 anos. Ela tinha aconselhado uma amiga que sofria violência doméstica a largar o companheiro. O homem, então, assassinou Beatriz, por achar que ela interferiu em sua relação. Mesmo diante de um final tão trágico, os feitos em vida fizeram dessa aracajuana um grande exemplo em todo o Brasil. A gente fecha a lista com uma lagoana de São José da Laje, que tem muito de aracajuana, Clemilda, a rainha do forró. Ela se consagrou como um dos maiores ícones do ritmo nordestino com 50 anos de carreira, gravação de 40 discos e 6 CDs. Em 1985, Clemilda ficou nacionalmente conhecida após o sucesso Prendo Tadeu. Por mais de 35 anos, ela esteve presente no dia a dia do aracajuano, apresentando o forró da mais alta qualidade. É isso já, que assim a gente encerra esse mergulho na história dos aracajuanos. Que cada um, à sua maneira, marcaram também a nossa história. Até a próxima!